E aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje a mais um vídeo de lideração de robô trader grátis. Robô que você vai utilizar diretamente na Binary e na Deriv através do meu site TraderBotsClub. Caso você tenha chegado aqui no meu canal pela primeira vez, eu tenho um link aí primeiro da descrição que você será direcionado para esse meu site. Eu vou ensinar aqui todo o passo a passo que tem nesse meu site, como que você vai chegar nos meus robôs, que hoje já são mais de 60 robôs Binary liberados gratuitamente. Mas caso você já conheça o meu canal, você pode pular essa parte, porque eu sempre passo aí esse procedimento para as novas pessoas que chegam no meu canal através desses vídeos. Então clicando nesse link aí, o primeiro da descrição, que é a TBC, a TraderBotsClub, você será direcionado para esse meu site. É um site, uma plataforma totalmente grátis, onde eu libero robôs da Binary, Deriv, QOption, FBS, CMarkets, Criptomoeda. Tem cursos também dessas corretoras, cursos sobre a Binance. Você vai clicar aqui, cadastrar-se. Vai colocar seu nome, seu e-mail, definir uma senha e clicar em confirmar. Assim que você confirma, o seu acesso é liberado imediatamente para a área de membros do meu site. Aqui você tem um quadro de avisos, onde eu vou atualizando com novas informações. Tem links importantes aqui na primeira faixa. Caso você não tenha computador, tenha apenas celular, não tem problema. Tem aqui o download para você fazer do aplicativo do Trader Binário. Tanto aqui no site, quanto também na descrição dos vídeos, eu já deixo disponibilizado. Aqui você clica para ir direto para a minha plataforma de bots. Tem um atendimento automático, caso você ainda não queira usar um robô, você quer começar da forma correta, eu tenho aqui cursos grátis. Sobre a Binary e a Deriv, você vai respondendo aqui o questionamento e você será direcionado certinho para onde você quer começar. Tenho aqui os cursos grátis, diversas corretoras, vai entrar mais conteúdo aqui também. Tem aí os robôs, tem muita coisa legal para você estar observando. Agora vamos direto para o bot. Você vai vir aqui, robôs grátis, bots Binary e Deriv. Clicando aqui, você será direcionado para a página onde estão todos os robôs grátis que eu já liberei aqui no meu site. Cada retângulo desse aqui, pessoal, é um robô diferente. Você vai lá na quarta página, que é o robô de hoje. Nós vamos efetuar o reboot do vídeo James Bond 44. Você vai clicar em ver detalhes. Tem um vídeo tutorial sobre o robô. Todos os robôs aqui, pessoal, tem um vídeo tutorial. Além do bot, eu ainda libero um tipo de vídeo como esse que eu estou fazendo agora, explicando um pouco mais sobre como o bot funciona. Você vai clicar aqui, esse é o vídeo tutorial que eu estou fazendo nesse momento. Você clica aqui nesse botão, clique aqui para utilizar o bot que você será direcionado para essa minha plataforma. Aqui, pessoal, no canto superior esquerdo, você tem todos os bots que eu já liberei até hoje na plataforma. Clicou aqui, bot gafanhoto 57, já carregou o novo bot. Como nós vamos utilizar o James Bond 44, vou clicar aqui, vai carregar o James Bond, beleza? Então, passado já a parte do procedimento, passo a passo, vamos ao funcionamento do robô. Ele vai trabalhar, pessoal, inicialmente no padrão 100, tá? Volatilidade 100. Trabalha com o mercado Ryzenfall, ou seja, o simples sobe e desce. A partir do momento que você abre um contrato, você tem que estar acima da sua entrada inicial em casos de call ou abaixo da sua entrada inicial em casos de put. Eu também tenho liberado aqui gratuitamente uma planilha de gerenciamento aqui, onde tem uma aba de martingale para você saber exatamente quanto que você vai se expor no mercado de acordo com o bot que você está utilizando, de acordo com a operação, tá bom? Vamos ver aqui, ele vai ter padrão meta de 20 dólares, stop loss de 100 dólares, stake inicial de 0.35, martingale factor, que é a taxa de martingale 2 e o martingale level 7. Provavelmente aqui ele vá até a sétima entrada e depois retome para a primeira stake inicial no caso de loss, tá bom? Martingale factor, nós vamos tirar aqui a dúvida se ele vai estar fazendo vezes 2 certinho ou se ele estará fazendo vezes 3, porque em muitos bots, quando você coloca a sua taxa de martingale, ele vai estar fazendo vezes 1 unidade a mais. Se aqui está o 2, ele vai fazer vezes 3, tá? Eu sempre faço esses detalhes porque é importante estar sempre frisando, tá bom? Ticks, vai trabalhar com 5 ticks, tempo mínimo aí. E aqui galera, a aba 2, ó, é onde está a estratégia do bot, o que ele vai ler previamente para abrir um contrato. Você vê aqui, ó, que ele tem diversos padrões já configurados. Você não pode mexer na aba 2, tá gente? Só se você tiver muito conhecimento. E mesmo que você mexa na aba 2, você também vai ter que mexer nessas outras abas aqui. Ele é um bot mais complexo, tá? Ele está cheio de abas a partes. Se você expande as abas aqui, ó, tá vendo? Uma aba cheia de configuração. Aí você vê outra aqui, vamos expandir. Outra aba aqui com configuração, ó, tá vendo? Os padrões, as variáveis colocadas. Aí você vem aqui, expande. Mais configurações. Tá vendo? Para quem gosta de estudar configuração, é interessante, ó, tá vendo? Tá vendo, ó, sempre com abas cheias de configuração. Vou abrir uma por uma para vocês verem, ó. Mais uma aba aqui e outra aba aqui, ó. Tá vendo, ó. Sempre aí com essas abas a mais. Então, cuidado ao mexer nessas abas, principalmente a 2, tá bom? Então, caso você tenha um conhecimento mais básico para intermediário, eu não aconselho que você mexa, a não ser na aba 1, que é onde fica o seu gerenciamento para exposição de banca, tá bom? Então, vamos dar um play aqui nele. Ok. Esse robô aqui, galera, eu lembro que eu utilizei no final do mês passado de março, na minha banca real, né, para fazer acompanhamento lá de day trade na minha banca de alunos. Eu quase tomei stop loss com ele, tá? Já vou até deixando avisado, porque eu lembro. Eu fui colocar ele em conta real, quase tomei um loss. Porque ele faz, ó, ele faz uma leitura, pessoal, de dígitos, né? E ele entra em Heisenfall. Eu acho assim, não tem muita lógica, porque uma vez que você faz uma análise de dígitos para entrar na tendência de alta ou de queda, eu não acho, assim, que seja a estratégia mais interessante. Se você está fazendo uma análise de padrão de dígitos, que você entra em dígitos, né? Se você está fazendo aí essa análise de padrão, de lista de dígitos para entrar em alta ou em queda, eu não vejo lógica. Mas aí vai de cada um. Não é uma verdade absoluta, o que eu estou fazendo é apenas uma opinião, tá bom? Até o momento aí, ó, 3 loss em uma win, tendo que ele tomou 2 loss seguidos agora. Deixa ele continuar trabalhando um pouco mais aí, para eu começar a passar mais considerações, que eu sempre passo, que é sempre importante estar frisando aí para vocês, tá? Ó, recuperou, beleza, 2 wins e 3 loss. Está trabalhando aí, rápido, não é um bot que trabalha muito para efetuar a entrada, né, ó. Faz praticamente uma entrada atrás da outra, depois que ele identifica essa lista de dígitos aqui, ele vai fazendo aí uma entradinha após a outra. Informação importante, pessoal. Caso você seja iniciante, assim que você cria uma conta na Binary, você tem direito a uma conta virtual. Essa sua conta virtual, pessoal, ela pode ser utilizada para testar robôs, para testar estratégias manuais, né? Uma vez que você tem essa conta, você consegue aí fazer teste sem tirar um real do seu bolso, porque é como se fosse uma conta fictícia. Hoje em dia, tem muita gente aparecendo, vendendo principalmente robô, dizendo que estão ganhando dinheiro, que estão mudando de vida, que a vida financeira se resolveu da noite para o dia. Mas estão enganando pessoas que estão iniciando nesse mercado, pois eles trabalham em conta virtual, mas você não sabe identificar quando é real e quando é virtual. Na conta virtual, pessoal, existe o quê? Quando você abre um contrato, existe um ID de referência, que é esse daqui, tá vendo, ó? Um ID de referência. Cada contratinho que você abre, você gera esse número. Quando a pessoa tem esse número com o final 8, quer dizer que ela está em conta virtual. Quando ela está com o final 1, quer dizer que ela está em conta real. Outra informação importante, tá vendo aqui no canto superior direito, ó? V-R-T-C, número, conta virtual. Aqui embaixo também, ó, deixa eu colocar mais para cá. Account V-R-T-C e o número. Isso é conta virtual. A pessoa também pode pegar, maquiar a tela e colocar uma conta real aqui embaixo. Mas o que ela não consegue mudar é esse ID de referência. Então, toda vez que a pessoa estiver querendo te vender um robô e te mostrando uma conta que está operando com o final 8 no ID de referência, cuidado que é conta virtual. Eu deixei aqui, ó, um robô que eu estava operando aqui na minha conta para fazer essa comparação. aqui, ó, ID de referência de conta real termina com o número 1. Minha conta aqui em cima é conta real também e aqui embaixo também é conta real. Então, sempre, sempre aí prestem atenção nesses casos, tá bom? Tem muita gente hoje que está brotando o trader do ralo aí vendendo robô para você que é iniciante. Tomem muito cuidado. Olha como é que está o robô aqui nessa hora, galera. Já tomou 5 loss seguidos. Esse robô aí, eu sinceramente não tenho mais vontade de utilizar na minha conta real depois do mês passado. Vocês aí, caso você já acompanha já acompanhe meu canal há mais tempo sabe quais que eu utilizo mais, né? A Viúva Negra Legolas Rambo Jafar eu tenho uns botes que eu prefiro utilizar Predador também só que esse daqui eu utilizei mês passado quase tomei stop. tá vendo, ó gerando os números de referência sempre cuidado com isso daí, tá galera? E os robôs que eu lanço aqui pessoal é muito mais para você também estar utilizando e não precisar ficar comprando por aí quando eu liberava o XML desses botes o pessoal só mudava o nome e saia vendendo exatamente assim a pessoa às vezes vende uma coisa que nem mesmo utiliza então abra muito seus olhos referente a isso, tá? Olha, está trabalhando como ele faz o Martingale ele está fazendo vezes 2 certinho, tá gente? ó ele sai do 0.35 e vai para o 0.70 ou seja está fazendo vezes 2 aí está respeitando certinho o Martingale Factor aqui embaixo, tá? Então com isso aí você pode ficar despreocupado vamos aguardar um pouquinho mais aí de transações, né? Outras informações que eu gosto de passar mas não repito agora a cada vídeo que eu faço são 4 regrinhas básicas que você tem que dominar antes de achar que vai ganhar dinheiro nisso, tá? A primeira regrinha pessoal é que robô não é garantia de ganhos tá? Nenhum robô é milagroso um robô galera ele vai só automatizar uma estratégia que você pode fazer manualmente na corretora nada mais além disso, tá? Se você pode fazer algo manual você vai sim conseguir automatizar mas não existe algo que você faz via robô e que você não consiga fazer manualmente ou seja não há milagre, tá? Não existe robô milagroso não existe garantia de ganhos nisso, tá? Segunda regrinha pessoal saiba aliar estratégia e gerenciamento quando você for utilizar o seu robô tem robôs que você vai pegar principalmente de tendência que trabalham apenas em alta que trabalham apenas em queda você tem que pegar esses robôs e trabalhar de acordo com o ativo no momento se você tem um robô que trabalha só em cal você vai pegar o momento que está o ativo em alta e vai ligar o robô nesse momento não tem por que você ligar no movimento contrário então você tem que saber diferenciar isso não fica dando play stop sem saber um pouquinho do básico tá? e se você quer fazer um gerenciamento eu te libero uma planilha de graça galera que tem essa calculadora aqui de martingale onde você vai estar sabendo exatamente com quanto é disposição de banca que você vai ter em cada operação tá? você vai colocar aqui exatamente os valores que você está entrando 035 vou fazendo vezes 2 num mercado que me traz 90% de profit é exatamente essa sequência aqui que o robô está fazendo lá e aqui é a sua exposição de banca pega essa planilha aqui que é o que eu libero gratuitamente só clicar aqui no gerenciamento você vai lá faz o download e já começa a gerenciar de uma forma mais efetiva tá? terceira regra pessoal esqueçam o 10% ao dia tá? isso não existe isso não é sustentável não caiam nesse conto do 10% ao dia até mesmo nos 5% gente 5% é muito dinheiro se você faz hoje pega 100 dólares de banca faz 10% ao dia mês que vem daqui 30 dias você vai ter 1.700 dólares na sua banca é uma coisa assim que é praticamente impossível de você fazer ficar sustentável de você ter consistência é melhor você ganhar pouco mas de forma consistente com estratégia com pés no chão do que forçar alguma coisa que você ganha durante 15 dias mas no 16º você perde tudo então fiquem sempre espertos com isso e a quarta regrinha não operem engessados uma coisa que eu falo o que é não operar engessado sabe quando você chega aqui e fica dando stop e fica dando play sem saber nada assim tem um robô aqui vou dar stop e vou dar play eu quero um robô para uma banca baixa um robô para uma banca de 20 dólares uma banca de 50 eu quero um robô para uma banca de 50 dólares enquanto você pergunta isso demonstra que você está engessado porque você consegue pegar um robô mexer na sua stake mexer no martingale mexer numa compensação de barreira tudo para equilibrar o robô para que fique de acordo com a sua banca então quanto mais você continua perguntando se o robô serve para uma banca baixa significa que você ainda está engatinhando nesse mercado então cuidado se você é daquele que fala que cai naquele conto do ah esse robô vai trabalhar melhor numa segunda feira de manhã numa quinta feira tarde num domingo de noite isso também não existe pessoal a gente trabalha com bosses aqui principalmente nos índices sintéticos da Binary eles são criados de forma comercial e também de forma aleatória eles não seguem calendário econômico não seguem notícias não seguem fatores externos então não fiquem nessa achando que tal robô vai trabalhar em determinado período melhor do que em outro período cuidado tá é só questão de movimentação de mercado não fiquem nessa de que tal dia tal período ele vai trabalhar melhor tá bom tá trabalhando aí ele realmente está com mais loss do que o win tem 14 wins e 20 loss e até o momento a maior sequência de loss dele foi essa daqui tomou 5 loss seguidos tomou 5 loss seguidos naquele momento tudo bem que a stake está com 0,35 a exposição ela é menor pelo menos nos primeiros loss mas vai chegando uma hora que a sua banca vai sendo comida de uma forma bem forte tá vendo aqui vamos ver da oitava entrada para a nona você já pula de 89 para 178 dólares de exposição de banca então tem que ter cuidado aí nesse 0,35 fiquem aí alertas a bots que não estejam te trazendo resultados interessantes tá mas é no final é isso mesmo tá galera um bot que eu particularmente não tenho mais vontade de usar na minha conta real mas é um bot que você pode estar estudando configuração e caso você queira fazer uma hora aí uma utilização para pegar 1% da sua banca você pode até tentar tá bom mas é isso aí pessoal mais um vídeo feito mais recados passados eu sempre costumo passar essas informações sobre conta real conta virtual essas quatro regrinhas que eu falo que você tem que dominar porque enquanto você não diferencia isso você não vai ganhar dinheiro com isso tá bom você precisa sem dominar essas informações básicas para que você comece a abrir a caixinha da sua cabeça referente a esse segmento tá bom e caso você queira já começar de uma forma mais séria com conteúdo mais aprofundado clica aqui trader consistente você vai para o meu site onde eu passo meu conteúdo avançado aqui é do início ao avançado em opções binárias logo mais tem criptomoeda tem bolsa de valores também tem aqui os depoimentos dos alunos que me mandaram preciso colocar até mais aqui também tenho aqui 17 módulos no total até o momento no curso uma vez que você entra no trader consistente você tem as atualizações completamente grátis não precisa pagar mais nada por ela são mais de 90 videoaulas aqui eu tenho os meus robôs premium que são esses robôs do meu site trader consistente que são totalmente diferentes desses que eu libero de graça tem aqui o bot sniper que o pessoal gosta de utilizar tem aqui também o método abr que faz parte do trader consistente aqui você depois de virar aluno você tem direito a três assinaturas diferentes eu acabei de liberar também o método abr de forma separada caso você queira primeiro acessar o método abr para depois comprar o trader consistente agora você também já consegue você vem aqui clica no método abr você vai saber também mais sobre esse funcionamento dos robôs que eu deixo funcionando para mim durante 24 horas por dia e você consegue assinar aqui o plano anual tem vídeo sobre como funciona o método tá aí quando você clica aqui você tem aí um ano de método abr na sua conta e caso você queira passar para o trader consistente você também consegue comprar de lá e vai já para o método abr de forma vitalícia tá bom então esse eu preparei hoje isso daqui antes era só dentro do trader consistente mas agora você consegue novamente adquirir o método abr sem precisar ser aluno logo de início tá bom então é isso aí pessoal qualquer dúvida que vocês tiverem aí deixem nos comentários pode perguntar sobre o robô pode perguntar sobre a binary sobre a derive fiquem à vontade para tirar suas dúvidas mandem também inbox lá no lá no instagram tem aí o trader binário manda e-mail também e é isso aí pessoal grande abraço a todos até mais tchau 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 tchau